Porque a vida faz todo sentido e o Pondé não pode ser o cara assim, porra, nilista. Mas ele não é nilista, é? Eu acho que afirmar que eu sou nilista é uma afirmação muito forte. Filosofia a gente não fala assim. É, eu lembro da primeira vez que a gente conversou, que eu joguei essa, tu falou, pô, mas quem te disse que eu sou nilista? Eu fiquei fudido. É, eu tenho filhos. É. Bom, que... O nilista verdadeiro nem quer ter filhos. É. Entendeu? Então, ele tem como ato terrorista. Entendi. Nossa, mas deve ser muito difícil se você realmente acreditar nas coisas que o nilista acredita, tipo, que tudo, nada faz sentido. É, na realidade, bom, filosoficamente o nilismo é um conceito bastante complicado, né? Porque, historicamente, você tem os nilistas russos de 19, que, na realidade, eram revolucionários e desaguaram no movimento bolchevique, né? Você tem os nilistas românticos alemães, também do século XIX, mas um pouco antes, dentro do XIX, que é uma coisa meio melancólica, depressiva. É, o que eu... Quando alguém fala sobre isso comigo, assim, eu imagino... Eu penso num cara que... Na verdade, nada pra ele faz muito sentido, assim, nessa existência, né? É. Mas é uma das imagens do nilista mesmo. Então. E deve ser... Não sei, assim, mas... Mas é que foda que faz muito sentido, né? De verdade? Não, mas é foda também se você... É difícil não ser nilista pra mim. Mas se apegar a essa ideia é meio foda também, porque o que você constrói? É, se você realmente acredita, aí vem uma questão de escolha, de, tipo... Se nada faz sentido, eu vou fazer o que eu quiser, né? É, pra que eu vou perder meu tempo construindo alguma coisa pra... Essa é uma ideia do nilista Nietzsche, é um filósofo que criticou muito o nilismo depressivo, né? Ou passivo, como se chama. O cristão que perdeu a fé, então vira nilista sem saber que virou. E acabou propondo uma espécie de nilismo ativo, que é o nilismo que deixa as molecadas, assim, às vezes, Ah, sou nilista. Que seria alguém que não encontra nenhum grande sentido na vida, e considera isso uma forma de libertação. Na prática, eu, principalmente, acho que nilismo acaba se constituindo ou numa forma de mania, Ah, eu sou nilista, não acredito em nada, sou fodão. Ou então, alguém que acaba tomando antidepressivo, que é o sujeito. Porque eu posso acreditar em Deus, posso acreditar numa moral absoluta, e, no entanto, tenho ali na vida uma série de coisas que, pra mim, faz sentido no dia a dia. Acordar e trabalhar. É. Entendeu? Mas se você não tiver... Amar. Isso é interessante, porque, assim, nesse caso aí, o cara vê, sei lá, um sentido em construir coisas que, pra deixar pro futuro, talvez? Tipo, pros próprios filhos, ou pras próximas gerações, ou algo assim. Cuidar de, por isso que eu fiz essa piada, cuidar de filhos, investir neles, é uma forma, claramente, de você investir no mundo. Nem todo mundo que tem filho gosta. Eu não acho isso. Eu acho que pode ter gente que tem filho, não gosta de ter filho. Ah, tem muitos que realmente abandonam os filhos. Entendeu? Isso, pra mim, é meio absurdo, porque, quando a minha primeira filha nasceu, eu lembro que eu tive uma transformação de caráter brutal, cara. Muita coisa na minha vida, no meu jeito de pensar, mudou a partir do momento que eu vi aquela criança ali, sabe? Então, você reagiu da forma que, provavelmente, a maior parte de nós reage, por isso que a espécie sobreviveu. É, e eu acho que, sei lá, isso é um cara que não reage assim, ou pessoas que não reagem assim, são seres humanos esquisitos, sabe? E eu também acho, mas só que o que eu acho é que tem pessoas que não querem ter filhos, hoje em dia isso é cada vez mais comum, aliás. É uma estatística, né? Cada vez as pessoas têm menos filhos. Preferem pets, né? E falam que são mães de pets. Eu vi. Sério? Foi? Caralho, e os caras estavam querendo cancelar o Papa na internet e tudo mais. Ah, nem o Papa está salvo. Pois é. É, com certeza ele não está salvo. É. Mas, assim, ele criticou isso, né? Falando que era forma de egoísmo e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, isso que você descreveu, que algumas pessoas podem chamar de espécie de epifania, né? Quando a gente diz que você tem um insight transformador, muitos associam aspectos religiosos, mas muita gente tem quando vira pai ou mãe, né? E muda você de lugar. Isso é uma experiência que eu acho que grande parte da humanidade tem. É porque, porra, aquele nilista que toma remédio que estava falando lá... Cara, eu confesso que eu tive uma fase assim na minha vida, que era uma fase que eu não sabia porque que eu estava... Se realmente o que eu estava fazendo importava. E é horrível esse sentimento. Sabe? É muito melhor acreditar em alguma coisa, até pela sua qualidade de vida. Não acreditar que as coisas fazem sentido, de certa forma, ou que construir alguma coisa vale a pena. Porque, senão, é... É muito difícil viver, né? Nossa, a vida é vazia. Ela é só... Porque, tipo, não vou nem levantar da cama. É o cara depressivo mesmo. Então, é que eu acho que você não consegue encontrar sentido nas coisas porque você decidiu encontrar. Mais ou menos como se fala em filosofia, que você não ama uma pessoa pelas razões lógicas de amá-la. Você simplesmente se encanta. Pode ser o maior rolo da vida, mas você se encanta. Então, acho que o sentido é mais ou menos assim também. Não é uma coisa que você inventa. Não, a partir de hoje eu vou encontrar sentido e tal coisa. Como assim, a partir de hoje eu vou gostar de picanha. Ou, a partir de hoje, eu vou gostar de saltar de paraquedas. Tem gente que, a partir de hoje, decide que não vai mais gostar de coisas, né? Então, eu acho que o sentido é uma experiência um pouco assim. Alguns acham um pouco de uma ordem não tão racional. Entendeu? Agora, eu também não acredito nessas formas de coach por aí que fica te ensinando, fica fazendo propaganda de que todo mundo pode encontrar o sentido facilmente. Eu acho que isso é meu ficar aí. Você viu o coach chegando de helicóptero num culto para ele? Todo mundo chorando? Não acredito. Vocês não viram isso? Helicóptero e Porsche. Você mostra esse vídeo para a gente, por favor? Foi no Brasil? Aqui no Brasil, cara. Isso é uma parada que eu via nos Estados Unidos acontecendo. Os Padre Ricaços ostentando mansão, não sei o quê, mas... Você está falando de quem? Do Valdomiro? De quem? Não, isso nos Estados Unidos tem uma febre disso aí. É? De coach? Coach, padre, essas paradas. Ah, veio de lá, né? É, veio de lá, mas porra, não achei que ia ficar tão rápido aqui. Bom, vou pular para a parte que interessa, que é basicamente ele vindo de... O cara chegando... Põe o som para a gente ouvir, o cara aumenta... Ele está abafado lá na TV, né? Entendi. Ah, não, é bagulho de igreja. Mas eu acho que o cara, não sei se ele é de igreja, ele é um coach, não é? Ele é um coach pastor, é isso? É um coach pastor, meu. Que viagem, né, cara? A gente está chegando nesse momento da humanidade, onde nós temos coaches, pastores... Isso é o máximo da teologia da prosperidade, né? Se você aceitar Jesus no coração, você vai ter helicóptero e Porsche. É, não tem como ficar mais foda que isso, né? Claramente Jesus se fudeu, né? Olha a cara do cara. Se fudeu, porque o cara morreu na cruz... O cara, nossa, o vagabundo entendeu tudo errado, né? Morreu na cruz do Império Romano, era o cocô do cavalo do bandido. E virou isso. É, imagina. Isso fica, a gente começa a ficar um pouco nilista vendo um pouco dessas coisas. É, tem certas coisas que eu vejo nesse sentido assim, que me dão um certo tédio. Isso aí, tem tédio, aquele tédio que tu caraca. É que sempre existe uma distância entre o que você pode ver, uma certa mensagem religiosa, que pode ser interpretada das mais variadas formas, e o que as instituições religiosas fazem ao longo da história. As instituições religiosas lidam com o poder, das mais variadas formas, inclusive de grana, como a tal teologia da prosperidade, que é essa teologia que sustenta a ideia de que, se você aceitar o Espírito Santo, você vai ficar rico. É uma versão vagabunda do calvinismo histórico, de que, se você tem uma vida melhor, porque você trabalhou, porque você não cometeu tanto pecado, viveu de acordo com a vontade de Deus, você poderia ter a graça. Isso chama-se teologia da predestinação. E que é uma espécie de salvação por dentro do mundo. Ao invés de eu esperar o milagre, eu trabalho todo dia, me esforço, minha vida entra em ordem. Teologia da prosperidade é essa versão no universo brega, desse tipo, gigantesco. Ostentation, máximo. Ostentation, isso aí. Mas, assim, não parece... Você seguir isso daí, me parece burro, no sentido que, pô, não dá pra todo mundo ter um helicóptero e chegar nos lugares de Porsche. Mas quando você vê um filho da puta que ele chega de helicóptero e tem uma Porsche, como esse cara não é enviado de Deus, Igor? Aí, caralho, ele só soube pedido. Mas eu sou um cara fodido, eu não tenho nem escolaridade básica, eu assisto TV aberta todo dia, o cara tem uma Porsche e ele chega de helicóptero, olha quanta gente tá aqui chorando por ele. Ele tem que ser de Deus. Essa é a teologia da prosperidade, na sua versão ostentation, como você falou. Isso é outra parada que eu fico vendo, assim, que também me dá tédio, é como as pessoas, eles realmente olham pra outras pessoas e acham aquela pessoa ali tão foda, a ponto dela merecer que você a reverencie, sabe? Porra, é só um outro cara, eu aposto que ele caga, tá ligado? Não, eu aposto que ele provavelmente... Mas num banheiro caro, né? É, porra, e tem ali, né? De ouro. Ele caga, fica assim, o que tem de mais... Qual é o momento mais frágil do ser humano, a não ser o momento que ele está cagando, cara? Ele tá fazendo algo tão, sei lá, é escroto, sabe? Mas a pessoa não tá pensando isso, você vê pela imagem. Não, ela não tá pensando isso. Ela tá ali numa espécie de transporte, como se fala, né? Num transporte estático que os seres humanos têm isso. Antes, você podia ter essas experiências com o cara que levantava, sei lá, uma pedra na mão. Você tá lá na pré-história e você achava que esse cara tinha contato com espíritos e com forças sobrenaturais e tal. Acho que isso é uma experiência urbana bastante profunda, né? Então, eu vou te dar uma coisa... Eu vou te dar uma coisa... Eu vou te dar uma coisa...